Fala aí, graduandos da Stassi, tudo bem? Aqui é o Carlos, é o Carlos McLean, é o canal. E estamos aí para mais uma informação para vocês, tá? No vídeo anterior eu falei sobre como saber a se onde encontrar, como a pessoa, as pessoas que vão ter a se fazer no posto. Normalmente, você tem a se fazer no posto. As disciplinas que serão feitas, tá? Então vamos lá, e como que eu agendo disciplina? Eu já sei qual disciplina que eu teria que fazer no pó, logo. Muito fácil, você vem aqui no menu, e aqui tem prova online. Clica aqui, e aí vem aqui, ó, agendamento de prova. É para vocês agendarem essa prova, tá? Vou aumentar aqui para poder a gente ler melhor. Aqui, ó, faça agendamento com antecedência para garantir o dia e horário de sua preferência, tá bom? Aqui você vai selecionar, ó, selecione abaixo os horários para as avaliações presenciais das suas disciplinas online, que serão realizadas no seu campus ou polo, tá bom? É, gente, tem algumas dicas importantes. Que importante é, estas datas poderão ser alteradas até 24 horas antes do último dia de avaliação do período, desde que haja vagas disponíveis no seu polo. É obrigatório a apresentação de documentação de identificação, né, oficial, com foto para a realização das avaliações. E a tolerância máxima é de 15 minutos. Ou seja, tem que chegar lá dentro de 15 minutos. Após este prazo, o aluno será considerado faltoso. As avaliações são realizadas no horário de Brasília. Olha só, gente, aqui não está dizendo que não existem avaliações disponíveis para agendamento. Então, por que isto está acontecendo? Porque ainda vai ser dia 3, né, dia 3 de maio, que estarão disponíveis as avaliações, tá? Vai abrir as avaliações para mim. Então, provavelmente, no dia 3, eu já vou clicar aqui e já vou poder agendar a minha avaliação lá no polo ou no campus, ok? É só esta informação que eu gostaria de passar para vocês aí, tá? Para vocês ficarem ligados nisso que é muito importante. Gente, olha só. Acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Gostaria de falar sobre CR, mas eu vou deixar para o próximo vídeo. Mas eu queria, ou seja, eu quero nesse momento aqui, mandar um abraço aí para um dos inscritos aí do canal, né? O Tiago Diniz. Ele fez um comentário, né? Na verdade, eu não sei se ele se inscreveu, mas ele fez um comentário. E aí, Carlos? Eu sou aluno de Letras Libras, né? Letras Libras. Você está em qual período? Aí eu respondi para ele que eu estava no quarto período, né? Que legal que você está fazendo letras Libras, né? Porque, cara, é show de bola. Eu acho que é uma área que você vai ter muita proposta de emprego, né? Para, assim, área de Libras, né? Letras Libras. Aí eu gostaria de saber se você está fazendo letras portuguesas ou inglês. Assim, ou é só... Você só está estudando Libras mesmo. Eu gostaria que você falasse sobre o seu curso aí no comentário aí, tá? É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês aí, tá? Obrigado pela participação, pelos likes, pela força no canal que está começando, né? E eu preciso muito de vocês mesmo para poder fazer esse canal crescer. Para levar informações para vocês aí, tá? Sobre o mundo acadêmico da Estácio, né? Porque eu vou ficar, com certeza, durante dois anos, né? Eu estou no quarto período, ainda tenho... São oito períodos que eu tenho que fazer. E vocês terão que me aturar por muito tempo ainda, tá? Sempre trazendo informações para vocês aí, tá bom? Um abraço, obrigado por tudo. E no próximo vídeo, vocês se ligam, que eu vou falar sobre CR. Que CR é muito importante para vocês terem conhecimento do que é CR. Porque o CR vai trazer alguns benefícios para vocês, tá? Principalmente no certificado, tá? Isso aí. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês.